Olá! Meninos e meninas aí do quinto ano de Pira de Santana, ó, bom dia, boa tarde, boa noite, independente aí do horário que você esteja assistindo aí pela internet, não é? Através aí do canal da CEDUC, essa videoaula, ou então se você estiver assistindo aí pela televisão, não é? Você esteja aí bem preparados aí, ó, estejam preparados para estudarmos mais um assunto interessante aí na nossa aula, tá bom? Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos. Olha só, turma, nossa aula agora é de matemática e ciências naturais. E nessa aula aí de matemática e ciências naturais, nós vamos estudar sobre, olha só o tema, os sistemas são integrados. Hum, olhem só, a gente já vem aí, né, em videoaulas anteriores estudando sobre os sistemas do nosso corpo, observando toda a importância que esses sistemas têm com suas funções, cada um com sua função, com seu objetivo em relação a nos manter vivos, não é? E fazer e desempenhar o funcionamento do nosso corpo, mas a gente também já percebeu que esses sistemas, eles estão integrados, eles estão interligados. E em muitas situações aí os sistemas, eles funcionam em conjunto, né? Um dependendo da ação do outro, para que o seu objetivo e a sua função se finalize, se concretize. E a gente já observou aí que o nosso corpo é um todo. Existem partes, existem órgãos, existem sistemas aí com funções diferentes, mas tudo funciona em prol do funcionamento de um todo, que é o nosso corpo. A Pro colocou aí para iniciar essa imagem, né? A gente vê aí um carro desmontado e várias peças do carro aí espalhadas, não é? Ao redor aí do lado do carro. E a gente observa que cada peça aí desse carro tem a sua função, tem a sua utilidade aí para que o carro funcione. Então os pneus têm a sua utilidade, o motor tem a sua utilidade, aí tem o som e vários outros equipamentos e peças aí que fazem parte da composição da estrutura aí do automóvel. Se tiver só uma dessas estruturas, o carro vai funcionar? Não. Se um desses instrumentos, né? Ou dessas partes do carro parar de funcionar, né? Deixar de fazer o seu trabalho, o carro também, como um todo, como um conjunto, também vai deixar aí de fazer a sua função. Então assim acontece com o nosso corpo, né? Assim como acontece aí com as peças desse automóvel, acontece também com os nossos órgãos e com os nossos sistemas. Cada um tem a sua função, tem o seu trabalho, tem o seu objetivo, mas eles precisam funcionar em conjunto. E se um der problema, né? Se não tiver alguma dificuldade que atrapalhe o seu funcionamento, vai envolver também no funcionamento dos outros. E aí a gente observa que o corpo humano é composto aí por vários sistemas. A gente já estudou aí sobre o sistema circulatório, sistema digestório, sistema respiratório, não é? E o sistema circulatório ou cardiovascular. Mas além disso, o nosso corpo tem os ossos, tem os músculos, o nosso corpo tem o nosso sistema nervoso aí, que são os comandos vindos do nosso cérebro. Então existem vários órgãos e vários sistemas aí, juntos, formando. É algo que parece simples quando a gente vê apenas desenhos, né? Mas que exercem aí funções importantes e com muitos detalhes. Existem aí muitos detalhes, detalhes grandes e pequenos, para que esses órgãos e tudo, nosso corpo, funcione e nos mantenha aí vivos, né? Desde o momento aí da concepção, quando a gente começa a ser formado e durante todo o nosso processo de vida, muitas coisas acontecem dentro do nosso corpo. e os sistemas que fazem parte deles estão aí dando a sua contribuição. Então o que é que a gente percebe, não é? Que são órgãos, que são peças separadas, mas que fazem aí todo o seu trabalho, se juntando num único objetivo, que é a nossa vida. que é manter o nosso corpo aí em funcionamento, desempenhando todas as funções que ele desempenha. E aí a gente sabe que os sistemas do corpo humano estão interligados. O que quer dizer interligados, né? Eles estão aí num processo de relação um com o outro, estão ligados internamente. Então determinados processos que os sistemas realizam, eles só conseguem realizar dependendo da ação que outro sistema faz. Então, por exemplo, o sistema cardiovascular precisa fazer com que o nosso sangue circule pelo nosso corpo. Precisa levar o sangue com oxigênio e trazer o sangue com gás carbônico. Aí onde é que essa troca gasosa vai acontecer? Onde é que esse sangue aí vai absorver o oxigênio, né? E vai liberar o gás carbônico? A gente já precisa aí do sistema respiratório. E aí onde é que esse sangue que está circulando por nosso corpo vai passar por um processo de filtração, para tirar dele as impurezas e as partículas que não têm utilidade para a nossa vida, para o nosso corpo? A gente já precisa do sistema urinário, com os rins fazendo lá o processo de filtração do sangue. Então tudo está interligado. E junto com isso, o nosso cérebro dando os comandos, os nossos músculos, os nossos ossos, o nosso sistema digestório absorvendo os nutrientes e as vitaminas dos alimentos. Então tudo dentro de suas funções separadas, mas tudo num único objetivo, que é manter o nosso corpo funcionando e manter aí a gente vivo. E aí a Pró revisa um pouquinho sobre o sistema digestório, né? Que são aí os órgãos que fazem parte desse sistema aí responsável por fazer a digestão dos alimentos que a gente ingere, a absorção dos nutrientes, das vitaminas, das proteínas contidas nesses alimentos. A gente observou que o sistema digestório, que o processo de digestão, ele se inicia na boca. E aí depois da boca, né? O alimento desce aí pelo esôfago, chega até o estômago, passa pelo intestino delgado, também pelo intestino grosso. E aí as fezes, já as fezes aí saem pelo ânus. Então é todo um processo onde esse alimento, ele vai sendo transformado, né? Vai sendo destruído, vai sendo ali transformado em pedacinhos menores. E o nosso corpo vai absorvendo e desempenhando ali toda a intenção em desmanchar, em acabar com aquele alimento que absorveu os nutrientes, as vitaminas que o alimento está trazendo aí e são necessárias para nos manter vivo. Nós vimos também aí o sistema urinário, que faz o processo de filtração do sangue. E aí a gente viu aí a veia cava, que está fazendo aí, passando com sangue, né? Com oxigênio. Os néfrons, que fazem aí esse processo de filtração. Esse canalzinho aí, ureter, né? Que leva aí para a bexiga aquilo que não foi absorvido, aquilo que o corpo dispensou. A bexiga, que vai aí acumulando, né? A urina ou xixi, não é? Que é aquilo que o corpo não utilizou do sangue. A horta. Os rins, que a gente tem aí um rin de lado direito, um rin do lado esquerdo, são dois rins, né? E também a uretra, que é o canal por onde a urina vai sair do nosso corpo. Nós estudamos também sobre o sistema respiratório. E a gente viu que dentro do processo que acontece aí no sistema respiratório, acontecem as trocas gasosas. Que é justamente quando a gente, ó, inspira e expira, não é? Nós colocamos para dentro do nosso corpo o gás oxigênio e colocamos para fora do nosso corpo aí o gás carbônico, que é algo que não vai servir para o nosso corpo. E o sistema respiratório é o responsável aí por fazer essa troca gasosa. Trocar o gás oxigênio que entrou, o gás carbônico que vai sair aí das nossas células, passar por nosso sangue, chegar até os pulmões e ser colocado para fora aí do nosso corpo. E aí, como órgãos principais do sistema respiratório, a gente tem aí as cavidades nasais, né? A traqueia, os brônquios, que vão levar aí, né, o ar para dentro dos pulmões. A gente tem dois pulmões também, um pulmão direito, um pulmão esquerdo, que aparentemente são iguais, mas não são, né? Não tem aí o mesmo formato, tem um pulmão maior que o outro. Um, inclusive, tem uma cavidade, uma espécie de buraco para que o coração se encaixe. Os alvéolos, que são aí as partículas que vão diminuindo, né, dentro do pulmão, e aí vai ser responsável por fazer dentro dos alvéolos aí a troca gasosa. E a gente ainda observa ali essa partinha amarela, ó, que está embaixo aí dos pulmões e do coração. O diafragma, que é um músculo que vai ajudar aí o pulmão a estar absorvendo, né, fazendo esse processo aí de inspiração e de expiração, né, colocando para dentro o gás oxigênio e colocando para fora aí o gás carbônico. E aí, além do sistema circulatório, a gente já estudou também sobre o sistema cardiovascular ou sistema circulatório. E aí, quando a gente fala da circulação do sangue, a Pró até citou aí que o nosso sangue circula dos pés até a cabeça, né? É o sangue que faz com que todos os nutrientes, as vitaminas sejam levados aí por todo o nosso corpo, absorvido por nossos órgãos e colocando os nossos órgãos aí para funcionar, para desempenhar cada um a sua função. E a gente observa aí que o sangue circula por caminhos diferentes, né? Ele vai se espalhando para o nosso corpo por caminhos aí onde são levados o sangue com oxigênio e o sangue volta já por outros caminhos trazendo aí o sangue o sangue carregado com gás gás carbônico e esse processo aí tem o coração como um órgão aí principal que é um órgão muscular e vai fazer justamente o bombeamento desse sangue fazendo com que o sangue tenha a força necessária, né? Para se espalhar aí por nosso corpo todo. E o sistema cardiovascular desempenha um papel muito importante na nossa vida, né? E trabalha junto aí com o sistema respiratório. Então, como órgãos principais a gente cita aqui, ó, o coração, as veias e as artérias. As veias, no caso, trazendo aí o sangue com gás carbônico e as artérias espalhando por nosso corpo o sangue com oxigênio. Então, quando a gente observa aí todo o funcionamento do nosso corpo, a gente percebe o quanto é importante, né? Que os nossos órgãos e os nossos sistemas funcionem aí de forma combinada, cada um desempenhando o seu papel, mas desempenhando também as funções que são combinadas aí entre um e outro. Mas é aproveitar para observar aí os desenhos do corpo humano, né? Observar os formatos que a gente foi percebendo no decorrer dos estudos desse sistema e falar aí sobre um assunto importante que é a simetria. Você sabe o que é simetria? Quando observamos o corpo humano, percebemos que ele apresenta o que se chama de simetria bilateral. Pois é possível traçar um eixo vertical bem no meio e cada metade será igual à outra. Como é que a gente pode perceber a simetria acontecendo aí no nosso corpo? A Pró colocou aí um desenho, né? Uma imagem de um menino e colocou essa linha dividindo ao meio. Por que chama simetria bilateral? Quando a gente pensa em simetria, a gente pensa em um todo dividido em duas partes, duas partes iguais. observando o desenho que a Pró colocou aí, passando esse eixo, né? Dividindo no meio, a gente observa a simetria bilateral porque foi dividido aí em duas partes. E numa observação superficial, a gente percebe que existe sim aí uma simetria. Tem uma orelha de um lado, uma orelha do outro. Nós temos aí um olho de um lado, um olho do outro. Da mesma forma, a gente percebe aí que o nariz e a boca ficou metade para cada lado, a cabeça. Existe aí um braço com mão de um lado, a mesma coisa no outro, o pé também. Então, a gente observa que externamente o corpo humano possui sim uma simetria bilateral porque a gente percebe que o que existe em uma parte existe na outra parte. Então, a cada metade está sendo aí correspondente à outra. Mas você sabe aí o que é simetria? Olha só o que a menina respondeu. Seis sim. A simetria ela é definida como tudo aquilo que pode ser dividido em partes. Sendo que ambas as partes devem coincidir perfeitamente quando sobrepostas. Então, é como se a gente dobrasse algo no meio, né? E cada parte deve coincidir, deve ser igual à outra. A Pró trouxe esse exemplo aqui para mostrar, não é? Uma joaninha. Então, a gente percebe que tudo que está de um lado também existe do outro lado. Quando a Pró colocou lá o desenho do corpo humano, né? Representado ali pela figura do menino, a gente também percebeu a simetria acontecendo, né? Conseguimos dividir em duas partes, por isso que fala simetria bilateral. E a gente percebe que tudo que existe em uma parte, existe em outra. Mas a gente precisa observar a simetria com mais critério, né? E destacar que deve ser exatamente, perfeitamente igual. E aí, externamente, até que a gente pode ser simétrico ou quase simétrico, mas será que, lembrando aí de como os nossos órgãos estão organizados, os nossos sistemas aí respiratórios, circulatórios, por dentro do nosso corpo. Vocês acham aí que por dentro do nosso corpo existe simetria? Vamos pensar aí um pouquinho? Aí a própria faz a pergunta, né? O menino colocou ali, sem vacio, o corpo humano é simétrico? Quando a gente olha externamente, a gente vê que sim, tem uma simetria bilateral. mas observando os nossos sistemas, os nossos órgãos, olha só que a menina responde. Apesar de o ser humano parecer bastante simétrico por fora, né? Temos aí dois olhos, braços e pernas para começar. Por dentro, nossos órgãos estão dispostos de maneira bastante assimétrica. Essa palavra aí, assimétrica, esse A antes aí significa justamente não. então quando a gente está falando de assimétrico, a gente quer dizer que o nosso corpo por dentro, ele não tem simetria. Por mais que nós tenhamos aí dois pulmões, né? Dois rins, a gente percebe aí que existe diferenças em relação ao tamanho, ao posicionamento e mesmo esses órgãos que são aí duplicados, eles não são iguais. Então, externamente, a gente até percebe a simetria, mas por dentro, do nosso corpo, observando aí os nossos órgãos, a gente percebe que o nosso corpo humano, ele é assimétrico. Olha só o desenho que a Pró trouxe para exemplificar, né? Que o nosso corpo humano, ele não tem simetria, né? Os nossos órgãos, eles não estão combinados de forma que cada parte é igual à outra. Então, E aí, agora sim, já entendi o que é simetria. E você, já entendeu o que é simetria? E aí, a simetria é algo que pode acontecer e estar presente no nosso corpo humano, mas também nas figuras geométricas, nos objetos, naquilo que está aí ao nosso redor, ao alcance aí das nossas atividades, da nossa visão. Então, existem figuras simétricas e existem figuras não simétricas. Esse traçado aí a gente chama de eixo de simetria. Então, são em quantas partes cada figura pode ser dividida, lembrando que cada parte tem que ser igual à outra, para que isso seja considerado a simetria. Então, a gente observa aqui um quadrado com um, dois, três, quatro, né? Quatro eixos simétricos. Aí, a gente observa aqui um círculo também com quatro eixos simétricos, um triângulo com um eixo. Já essa figura aqui, ela é uma figura não simétrica, porque se a gente passar o eixo aqui, a gente vai perceber que um lado não corresponde ao outro. Então, é uma figura não simétrica ou assimétrica. Olha só, a Pró tem então agora um desafio. Qual é o desafio? Onde estariam os eixos de simetria nestas figuras? Vamos então localizar, lembrando aí que os eixos de simetria são os traços, né? São feitos nas figuras para que a gente consiga determinar aí em quantos eixos, em quantas partes cada figura aí pode ser dividida. Então, no quadrado, vamos lá? Uma, duas, três, quatro. Então, a gente percebe aí quatro eixos simétricos. A casquinha de sorvete, um eixo. A letra aí, o H, né? Também um eixo. A colmeia aí, também um eixo. A letra V, ó, de Vanessa, um eixo simétrico. O triângulo, também com um eixo. A rede aí, de basquete, né? Também com um eixo. e aqui o círculo, a Pró colocou dois eixos, mas ela poderia também ter aí quatro eixos. A gente consegue dividir em mais, mais partes, não é? Com simetria. E a Pró colocou aí os números só para a gente contar em quantos eixos cada figura aí, cada imagem, né? Foi dividido. Então, nós dividimos ali o quadrado em quatro eixos. Um da casquinha. a letra H também um eixo, a colmeia um eixo, a letra V um eixo, o triângulo e a cesta de basquete também um. E o círculo, a Pró colocou aqui dois eixos, que só dividiu em dois eixos, mas a gente poderia aí continuar dividindo. E a Pró tem mais um desafio. Olhem só, observe as figuras e complete a tabela. Então, aí de um lado nós temos as figuras, no meio se é simétrico ou assimétrico e tem quantos eixos de simetria. Então, a gente precisa fazer as divisões, saber se a figura é simétrica ou assimétrica e também saber quantos eixos de simetria cada figura tem. Primeira figura que a Pró já colocou ali, a tartaruga. E aí a gente consegue dividir a tartaruga assim, ao meio, aí em duas partes e a gente percebe que uma parte corresponde à outra parte. Então, quando pergunta é simétrico ou assimétrico? Simétrico. Então, possui simetria. Quantos eixos a gente conseguiu utilizar naquela imagem? Um eixo só de simetria. É a Pró trouxe outro, um coração. Também aí conseguimos fazer uma divisão nesse coração. A gente conseguiria colocar outro eixo ali, aí colocar o eixo não é nenhum problema, mas aí as partes não teriam simetria, não é? A parte aí superior não ficaria igual à parte inferior. Do jeito que está aí, com apenas um eixo de simetria, a gente percebe aí que o coração é uma figura simétrica. Então, é simétrico ou assimétrico? Simétrico. e a gente utilizou aí apenas um eixo aí de simetria. E aí agora tem a imagem de uma casa. Nós conseguimos colocar aí algum eixo? Não, né? Nem horizontal, nem vertical, nem transversal, né? Que é aquele assim de um lado para outro, né? De cima para baixo, mas só que mais tortinho. A gente não conseguia colocar nenhum dos eixos aí de simetria. Nem na horizontal, nem na vertical, nem de forma transversal. Então, existe aí uma impossibilidade de colocar eixos simétricos, eixos de simetria. Nesse caso aí, essa figura, ela é assimétrica. Porque de qualquer direção, de qualquer sentido, que a gente colocasse aí um eixo de simetria, as partes divididas não iriam coincidir, não ficariam iguais. Então, essa é uma figura assimétrica. E nesse caso aí, a gente não utilizou nem um eixo de simetria. Pois é, turma, olha só, chegamos ao final da nossa aula e agora, ó, é com você. Entenderam aí toda a relação entre os nossos sistemas, não é? Quanto os nossos órgãos têm funções importantes para manter a nossa vida e quanto, mesmo pertencendo a sistemas diferentes, quanto um órgão depende do outro, né? Para nos manter vivos, para manter o nosso corpo funcionando por completo. E a gente observou que mesmo que externamente sejamos simétricos, por dentro nós somos assimétricos. Mas a assimetria é algo que está presente, a assimetria e a assimetria está presente aí nos animais, nos objetos, nas figuras geométricas. Então, dá uma olhadinha aí em volta, vê se você acha aí algo que é assimétrico, que é simétrico, e dê continuidade a essa aula aí com aquilo que o seu professor, sua professora preparou. Tá certo? A gente se encontra num próximo momento, turma. Tchau, tchau.